Morria e não sabia. Você sabia que se você colocar uma borracha, pode ser qualquer borracha que você encontrar, mas tem que ser dessa expulsura aqui, ó. Você colocar debaixo da bateria, você vai ter mais dois anos de vida pra frente. Foi testado e aprovado. Dois anos de vida que você vai ter pra frente, com certeza. Deixa o coraçãozinho aí, que você vai me agradecer pro resto da vida. Mas tem que ser uma borracha dessa expulsura aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Desse modelo aqui. É fácil de encontrar. Qualquer lugar você encontra uma borracha dessa daqui, ó. É só colocar debaixo da bateria, que você vai ter mais dois anos de vida garantido. Pode confiar, acredite, que dá super certo. Muita gente já veio, muita gente veio me agradecer aqui, beleza? Pode confiar, acredite. Acredite no potencial. Colocou debaixo da bateria, já era. Confia, confia. Pode confiar, beleza? Tamo junto é nóis.